É de pau, aqui é bom! Não, eu só tô olhando! Que beleza, Casalbé! Eu nem me levantei! Tô no twist, tô no twist, Casalbé! Já vem besteira! Arroba Gorgó Paulinho! Casalbé, olhando pra gente é legal pra caramba! Ai, meu Deus! Ai, Casalbé, as pessoas me perguntam as coisas no twist! Ai, eu tô me doendo! Gente, falaram assim pra mim, Paulinho Gorgó, tu que tá fazendo show todo dia agora, você já tá com dinheiro? Eu falei, eu não tô igual o Márcio Vai que Cola, mas tô mais ou menos! Márcio tá bem! É assim, por exemplo, eu já tive muito sem dinheiro, Casalbé! É mesmo? Teve uma época que eu tava tão sem dinheiro que eu ia numa lanchonete e eu lambia o dedo do zuto! Você tem ideia, né? Assim, isso juntando a falta de dinheiro com a feiura, porque, assim, hoje eu tô mais ou menos, mas eu já fui bem feio! É mesmo? Já fui! Já sou simpático! Já fui! Eu, quando eu nasci, Casalbé, marcaram o batizado pra mim, né? Eu fui me batizar, o pai jogou água oxigenada em mim, pra você entender? Nossa Senhora, Casalbé! Era um negócio... Você é uma pessoa simpática, alegre! É, e eu tenho notícia pra te dar! Ah? Fato venéreo! O que que é? Vou voltar com a negra Juju! Salve de pão! Ah, que bom! Tô apaixonado! Tô apaixonado! Tô apaixonado! Tô apaixonado! Tô apaixonado! Casalbé, assim, eu acostumei com ela, Casalbé, a gente brigou, né? Ela tá me mandou um presente aqui, ó! Mandou um presente! Eu não sei por que é um boi com chifres, aí eu não sei, entendeu? Tudo bem! Vê se ela é bonitinha aqui! Ela mandou pra mim, ó só, ó só, ó! Que casal... Eu vou voltar pra negra, eu vou voltar pra negra Juju, mas, assim, eu sei que ela é feia também. Então, é um casal perfeito, né? Ela é feia mesmo! O quê? Se ela é feia? Por todo respeito! Casalbé, eu apresento ela pros meus amigos e peço desculpa, Casalbé! Nossa! A negra, a negra, a negra Juju, a negra Juju, quando ela tá penteando o cabelo, que ela sai, o espelho agradece! Valeu, comadre! Ela tem, ela tem aquelas celurites, sabe o que é celurites? Celurites! Aqueles buracão que dá na bunda da pessoa! Ela tem tanto buraco na bunda, mas tanto buraco, que se ela tomar banho e não secar direito, dá mosquito, dá dedo ali! Todos olhando! Que maldade! Uma vez, uma vez... Uma vez, a negra Juju chegou pra mim e falou assim, Paulinho Gorgó, a partir de hoje, eu vou seguir Jesus! Bonito! Jesus, quando descobriu, começou a andar sobre a água, Casalbé! Mas eu voltei! Não brinca com essas coisas! Voltei porque é a família, é importante, eu quero estar junto com ela, Paulinho, Tuntum, com o nosso cachorro! Eu quero estar com a família reunida! É, bom! A gente tem cachorro, o nosso cachorro é tão magro que ele tem uma pulga só! Você tem uma pulga, ninguém é que eu tenho mais uma pulga! Então, a família já costuma, né? Claro! E eu gosto do Natal, quando chega na época de Natal, tá com a família! A negra fala pra mim, comida russa, Casalbé! Como é comida russa? Roscovo! Nossa senhora! Eu... E eu... E eu no meu bairro, na Venda Velha, nessa época de Natal, eu sou Papai Noel! Eu fui Papai Noel, Casalbé! Você já foi Papai Noel? Já! Já foi? Lá não tem treinó, né? Aí, e nem tem as treinóis pra puxar! A gente aluga uma charrete, eu vou de charrete, né? Pra poder levar... E viadinho tem bastante lá na Venda Velha, viadinho tem bastante! Eu vou pra poder dar uns presentes pras crianças, aquela coisa... Eu desço pela chaminé, ó que barato! Noite de Natal, descendo... Uma vez eu tava descendo numa chaminé, já tinha descido em tudo quanto é chaminé, no bairro inteiro! Aí, quando eu desci numa chaminé, Casalbé, numa casa, que eu fui entregar o presente que eu olhei, tinha uma loura, Casalbé! Tava só de porta-joia aqui, né? Tava de sutiã, Casalbé! Aí eu fiquei sem graça, né? Aí o saco do Papai Noel já latejou! E eu falei, caraca! Só vim trazer um presente pra você! Ela falou, não, não vai embora não! Porque, assim, o meu presente é você, Papai Noel! Eu falei, que isso! Não faz isso não, não faz isso não! Porque Papai Noel é uma figura natalínica, né? As crianças gostam! Não faz isso, filho! E eu fiquei olhando pra ela, ela tava só, né, só... Aí eu fiquei olhando, falei, não, ela tava aqui, ó, teu presente, tá bom? Tá aqui, eu tô indo embora, tô indo embora, né? Aí fui, Casalbé, cheguei ali onde tem a chaminé, que tem aquele fogão alheia, embaixo, não tem? Na areia! É, cheguei ali, olhei, falei, filha, vem cá, tem que ser rapidinho, vamos embora, vamos rapidinho! Aí ela falou, ela falou assim pra mim, ela falou assim, mas mas por que você mudou de ideia? A ideia, mudou de ideia tão rápido, porque senão eu não consigo sair pela chaminé. Casalbé, eu tô assaltando fora, quem não tem dinheiro, conta... Quanta estaca! Olha, cadê? Olha, cadê? Wow, man, yeah!